Olá, o meu nome é Gonçalo Faustinho, sou o cervejeiro da Maldita e venho aqui apresentar-vos a English Barley Wine. A cerveja é um clássico da marca. Cerveja âmbar, escura, acobreada, uma cerveja com 9% álcool, com grande potencial de envelhecimento, uma esfuma cremosa e bastante densa. Logo no aroma, nota-se estas notas caramelizadas bem fortes, nota-se um bocadinho de aroma da fermentação ainda, que é, que lembra-se de vagas ou frutos vermelhos. Caramelo sempre muito proeminente. Cerveja, em que se nota também a presença do álcool, deve ser servida a cerca de 10 graus, nem muito frio nem muito quente, também para o álcool não vir muito ao de cima. Muito doce, muito licorosa, é veludada, sedosa e isto é uma cerveja que, se a deixarem envelhecer durante um ano ou dois, fica fantástica. Com ela podem acompanhar o clássico queijo azul, a considerar também carmes fortes, como de caça. E, claro, podem sempre bebê-la com uma sobremesa de caramelos ou até um sábado. Passas com potas, esta cerveja é fantástica para isso. Portanto, experimentem e desfrutem. Cheers!